Ok, pessoal! É esse aí o nome, né? Ok, pessoal, não lhe pertence, tá? Entre e ouça, porque no garimpo de hoje esta figura insana, Otávio Mesquita. Vai, vai. Escolha aí uns discos. Vamos dar uma garimpada. Nossa senhora! Para! Para, para, para! Não! Quem não? Quem não curtiu Juca Chaves? Esse aqui é um clássico. Tem umas piadinhas. Dá para ouvir as piadinhas, não? Bota aí! Vou falar em humor, né? Humor também faz parte da minha vida. Claro! Então, por exemplo, Golias. Vê se tu acha o Golias aqui. Estamos no Geno? Está por aqui, ó. Espera aí! Milton Nascimento é maravilhoso. Essa daqui. Coração de estudante. Lembra como ela começava? Quero falar de uma coisa... Adivinha onde ela anda? Deve estar dentro do peito... Ah! É o Cruvo! É o Cruvo! É o Cruvo! Vamos achar um disco, o Cruvo. Olha ele aí, ó. Agora, ele canta ou é o disco só de piada? É disco de piada. Ele não canta, né? É o Cruvo, mas era demais. Porque o Juca canta também, né? Vai saber. Deixa eu ver. Aqui é masculino. Aqui é só piada. Você fala para os povos e para as povas como eu falei agora. Espera aí, para começar. Que história é essa de pova? Pova é o seguinte. Ali tem um povo, ali tem uma pova. Agora tem ali a povinha, o povinho, os pequenininhos. Que vão chegando aos povos. O Golias de humor é o meu ponto de referência. Entendeu? Você deve ter os seus. Então eu tenho... Quando eu comecei a fazer o programa, eu queria ter um pouquinho do Goulart de Andrade. Um pouquinho do Social do Amaury Jr. E essas merda que eu faço do Otá Mesquita. E deu no que deu. Esse mesmo. É terra! É terra! Dá licença aqui. Esse aqui você vai comprar, né? Vou chorar largado agora. Vai. Rosas vermelhas com amor. Amor que por você nascer. Receba as flores que lhe dou. A gente dançava assim na época. Aí! Você começava... Dá para pagar um jantar agora? Rosas vermelhas com amor. Amor que por você nascer. Que seja assim por toda a vida. Apaixonado! Eu produzi um filme recentemente chamado Colegas. Que é a história de três garotos com sinônimo de Down. Pô, que bacana! Foi muito legal esse filme. Foi o Marcelo Galvão que dirigiu. Eu fui o produtor executivo. Essa música aqui eu falei para ele... Tá na trilha? Tá na trilha. Metamorfose ambulante. Olha o coral. Que bom, pô. Canta aí. Essa metamorfose ambulante Eu prefiro ser Essa metamorfose ambulante Aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Esse quadro é muito legal e eu me emocionei muito Melhor encerramento não poderia existir É isso aí Obrigado por ter se entregado aqui no meu programa Como você se entrega no seu Eu me diverti, eu curti, eu me emocionei E eu repito pra vocês Não existe um ser humano legal Se ele não tem uma música dentro dele Se ele não tem uma história de música dentro dele Todo cara legal tem uma música que faz parte Tavinho, tá que é nosso parelho, hein Ok, pessoal, agora eu vou rir um pouquinho de chorar Eu sou o máximo que eu choro por dia São dois segundos, tchau Eu tô ouvindo Banda do Mar, mas ninguém Mesmo que não venha mais ninguém Ficamos só eu e você Fazemos a festa, somos do mundo Sempre fomos bons de conversar Placebo Mads No começo foi tudo muito difícil Pra você, nos anos 80 Na década de 80 De 80 até o meio da década de 90 Não tínhamos internet Não tínhamos todo o acesso A informação que a gente tem hoje Eu sempre digo que essa molecada de hoje Não aprende a tocar um instrumento Porque você não quer Só se realmente não quiser Porque tá tudo na internet A música, a musicalidade mesmo Vem de você sentar no quarto Estudar Praticar um instrumento Fica horas e horas ali estudando Estudando Porque nada cai do céu Nada é fácil Eu comecei a tocar na rua Claro que Teve um músico, um guitarrista Que toca na rua Até hoje, de vez em quando A gente se tromba aí Um dia ele me viu tocando Ele falou comigo Ô cowboy O pessoal me chama de cowboy Por causa da música canta Meu, vem tocar com a gente na rua Você é bom Você faz um trabalho legal Você canta Você toca É um bom guitarrista É prazeroso Eu digo pra você uma grande verdade Se aconteceu alguma coisa bacana Com o meu trabalho Se a mídia der uma oportunidade Vamos lá Vamos fazer um trabalho Tudo Se não me deram a oportunidade Eu já me considero um cara realizado Eu tenho, se não me engano Três ou quatro vídeos O Sutains of Swing Vai pra dois milhões e cem mil views Visualizações Isso, povão, cara Não paguei ninguém Não fiz nada O povão clicou lá e foi atrás Somando todos Pelas minhas contas Eu cheguei a contar Pelo menos oitenta vídeos no YouTube Mais ou menos Somando todos eles São quase quinze milhões De visualizações Pô, venho pra fazer um som Com as pessoas Com o maior carinho Com o maior, sabe As pessoas param Brincam comigo Eu brinco com elas Faço meu som Eu faço esse trabalho Primeiramente por amor Porque na rua A gente não ganha dinheiro A gente não ganha dinheiro E aí Ele tem uma cerveja Play'não Luiz Carlini, o mito, com a atualidade britânica, praticamente um mito. Bito ou nada, Luiz Sérgio Carlini está mais para Rolling Stone, uma espécie de Keith Richards brasileiro. O Guitar Hero do bairro da Pompeia, Zona Oeste de São Paulo, é referência no rock nacional desde os anos 70. Mas quem diria, a carreira de músico não começou nos palcos, e sim na TV. No final dos anos 60, eu e meu amigo, falecido inclusive, o Coquinho, que era um baixíssimo da Patrulha do Espaço, são amigos de infância também e tal. E a gente, pô, já atrás do rock and roll, que nem louco assim. Aí a gente foi ajudar a fazer um programa de televisão, que na época era com o Cláudio Prado, que era um produtor e tal. Mas a gente era a equipe dele, eu e meu amigo só. E aí ele fez o primeiro programa na TV Bandeirantes e tal, se desentendeu lá por algum motivo, talvez de business e tal. Enfim, a gente estava lá só para se divertir, trabalhava para dar risada e ver o rock and roll. E aí ele foi embora, falou, não vai ter mais programa, eu vou embora. Aí o diretor da televisão falou, e vocês dois, estão afim de continuar o programa? Pô, mas é lógico. Tamo aí, pô. Pô, agora se chama Bande 13, isso é em 1970. Bande 13. É, em 1970. Aí, no Teatro Bandeirantes, na Brigadeira Luiz Antônio, no prédio em frente, tinha umas salas que era o business da Bandeirantes. Partamos comercials. É, exatamente, para tudo de gravar, trabalhando o caralho, o cara deu uma sala para a gente, com o cabelo até aqui louco, pachu. Pô, trecamos a sala, vamos começar a fazer o programa e tal, e o Saad, na época, do dono. Isso. O pessoal deu uma carta para nós, autorizando a gente a fazer o que a gente quisesse. Pô, para quê, né, cara? Pô, então a gente começou, chegava a banda, ela queria tocar, mas a gente não tem onde ensaiar. Não, ensaia aqui na nossa sala. E eu ganhava um salário de 300, eu sei que era 300, para ser cruzeiros, a moeda da época. 300 dinheiros. É, 300 dinheiros. E tinha uma guitarra para vender por 300 dinheiros, que era o dinheiro que eu ganhava. Para resumir, o que te deu dinheiro para comprar a primeira guitarra foi a televisão? Foi a televisão. Um disco que tem Agora Só Falta Você no lado A e Ovelha Negra no lado B precisa ser respeitado. Fruto Proibido, obra-prima da música brasileira, completa 40 anos agora em 2015. O álbum, presente em qualquer lista dos 10 mais, foi mesmo fruto de um casamento perfeito. Rita Lee e Tutti Frutti. Olha você aqui. Essa foto é uma foto tirada do espelho, por isso que estamos todos canhotos. Pode crer, cara, não tinha reparado nisso. A Rita aqui. É, no sofá e tal, numa sala da casa da mãe dela. Lee Marcucci aqui, cabeludo, né? Sim. Há quanto tempo que a gente não vê o Lee com esse cabelão todo aí. Franklin Paulino, os gêmeos Rubens e Gilberto Nargo, Paulinho Esteves, nosso tecladista. Rita Lee, a rainha do rock and roll. Eu conheço a Rita desde quando eu era meio criança, assim e tal. Eu fui criado, eu sou da Pompeia, nasci lá. Berço do rock e paulistano, né? Berço do rock e paulistano. Um título muito justo, porque na Pompeia tem uns mutantes, o Tutti Frutti made in Brasil na esquina. Pronto. A mesma quadra. Então, isso que fica. Só isso, né? Então, é assim. Eu sou amigo do Sérgio Dias, de infância, de moleque e tal, entendeu? Ia na escola junto, sentava junto, fomos mandados embora juntos da escola. Expulso junto. É, expulso junto. E então, eu fui criado com eles ali, com os mutantes. Não chamava os mutantes ainda, né? No começo. O Rony Fon que deu esse nome, né? Parece que sim. No programa do Rony. É, é. E quando a Rita saiu dos mutantes, a gente já tinha uma banda, andava junto, era meio bola da vez ali, sabe? Ela fez uma dupla com a Lucia Tânbo, as Cilibrinas do Éden. Meio acústico, assim, né? É, lançaram, tentaram lançar alguma coisa, não precisava ser uma banda. E aí, foi assim que juntou. Mas como é que será que era a relação da Rita com a banda? Era tipo Rita e banda, ou era uma banda onde a Rita ali era cantora e a parceria de vocês era geral? A gente, praticamente, quase que morava junto, entendeu? Tava junto todos os dias, ensaiava diariamente. Isso aqui tem a minha influência de Rolling Stones, entendeu? De Doobie Brothers, aquele rock com essa cadência, que é a minha parada, entendeu? Ela vinha de uma banda, assim, psicodélica, os mutantes e tal, com outras linguagens. Isso aí pôs a bola no chão, entendeu? Ficou dançante. Mas isso aí foi feito de uma maneira natural. A gente não pensou nisso. Éramos assim. Todo grande guitarrista tem um solo memorável, daqueles com identidade, que ganham vida própria. Luiz Carline, claro, não foge à regra. Carimbar o grande sucesso do principal disco de Rita Lee, botando a guitarra pra cantar no final da música, não é pra qualquer um. O difícil é acreditar que o solo clássico, por muito pouco, nem foi gravado. O disco, ele já estava gravado. Estava em processo de mixagem. Eu ouvi o ovelha nele pra falar, essa base tava baixando, aquele fade out, lindo, aquele negócio dando tchau e faltava alguma coisa. Não tinha um solo ainda, né? Tinha solo, nesse espírito eu peguei e sonhei com o solo. Eu acordei assobiando o ovelha nele. A melodia. Aí eu, pô, é isso, sabe? É isso. Eu fiquei tão mais que sintonizado naquele que só apareceu, baixou. Aí eu cheguei na mixagem à noite, né? Falei, pô, galera, o negócio é o seguinte, ó. Eu tô com uma ideia aí no solo, no ovelha negra, aí pra pôr, pô, pra quê? Aí... Pô, você tá louco, a música já tá gravada. Pô, meu, com o solo, meu, tem solo liguei pra caralho no disco. Pô, esse daí é o hit do disco, a balada que vai vender o disco, já quer pôr, cabeludo. Parabéns guitarrista aí. Sabe essas coisas? No outro dia, de novo, na mixagem, pô, então, num momento certo lá, tá todo mundo. A Rita, a nossa empresária, que era a Monica Lisboa, que não queria deixar esse solo também de jeito nenhum, e os músicos, aí falei de novo. Pô, galera, lembra que eu comentei? Pô, tem uma ideia de um solo pro final da verdade, né? Pô, Carlinhos. Pô, Carlinhos de novo. Aí o Andy Mills, que era o nosso produtor, né, que produzia esse disco, era umas três horas da manhã, assim, no estilo dourado, ele falava bem enrolado, assim, ele falava Ô, Luiz, então fala, quem é aquele solo que você queria fazer? Vai, ovelha, né? Bosta lá o cara. Pô, finalmente, uma luz. Alguém, né? Rodrigo, eu peguei, desci, pus o fone, soltou o playback, chegou na hora e eu fiz. De prima? É, eu fiz pra mostrar, né? Aí eu cheguei lá e sempre falei, vai embora. Falei, como vai embora? Vai embora. Todo mundo, pô, mas pô do caralho, pô, mas é isso aí, pô, mas por que? Pô, mas vocês não deixavam eu me mostrar e tal. Ninguém, todo mundo contra, ninguém a favor. Até, pô, mas ficou demais, pô, que legal. Então, eu falei, pô, então agora vamos fazer a boa aí, com mais drive e tal, com mais sustento, que eu só tava mostrando, não, 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 e tirou a fita da máquina. É esse. Não vai mexer. O solo me ensinou que a simplicidade funcionava tanto, que o bom gosto é tudo. Então, o Avelaneu conseguiu ter essa função, ter essa posição dentro de uma música. Luiz Carline, foi um prazer quase sexual, cara. Que é isso, prazer, né? Estamos juntos, hein? Obrigado a vocês da TV Gazeta, que estão nos assistindo aí. Agora vamos ver se ele toca um pouquinho, porque já tá acordado, ó. Tchau, hein? Estou ouvindo o Daft Punk, One More Time. Eu tô ouvindo o Daft Punk, 912 Passos. Olá, hoje eu vim apresentar pra vocês o Deezer, que é um sistema de streaming francês, que chegou faz um tempinho já no Brasil. O que eu gostei do Deezer foi que quando ele me pediu para eu me inscrever, ele me deu duas opções. Eu podia entrar pelo Google Plus ou pelo Facebook. Eu escolhi o Facebook. E quando eu entrei no meu perfil do Deezer, eu pude ver que todos os artistas que eu já curtia no Facebook foram direto pro meu perfil. Inclusive, meus amigos que eu seguia no Facebook e que também tem um Deezer, também foram para o meu perfil do próprio streaming. Além do site, tem também o aplicativo do Deezer, que além de você baixar em um tablet ou em um smartphone, o aplicativo, tanto como o site, carrega um acervo de 30 milhões de músicas, incluindo a nossa playlist do Ouça. Então, se você se interessou por uma música que tá no programa, você pode procurar lá a gente no Deezer, que eu tenho certeza que você vai nos encontrar. Meu nome é Isabela Faria e toda semana eu vou apresentar pra você diferentes sites de música. Então, até semana que vem! Pra você ouvir no domingo com a família, eu escolhi. Olha aqui, o Ivan Lins fez uma música que chama-se Delas e Santas. Ela viu o Tino Maia com a Gal Costa cantando um dia de domingo que é próprio pra hoje. E agora, eu quero ouvir com o Caçulinha, uma música que foi um sucesso com o João Gilberto, Estadio. Estadio. Música Tony Bennett e a Amy Walser. Uma música bonita, que é o Body and Soul. E agora, pra terminar, eu quero ouvir, no domingo com a família, eu quero ouvir, sabe o quê? O Zé Capacodinho, cantando, deixa a vida me levar, vida leva eu. Música Muito bem, o programa de hoje fica por aqui, mas antes eu preciso dar dois recados. Agora, no final, tem a performance da Lourdes da Luz, que vai tocar duas músicas. Uma você confere no programa e a outra no nosso site. Falando em site, você pode conferir todas as músicas que rolaram na edição de hoje, numa playlist especial no Deezer. É só procurar por OUÇA, você já sabe, né? Então é isso, a gente se vê semana que vem. Tchau. Essa música também é do meu disco Gana pelo Bang, né? Que foi lançado agora em 2014, no final. Faz de uma seta, de um jeito muito maluco, assim. Uma analogia com a minha vida, com o lugar de onde eu venho, da Estação da Luz, que eu acho que é uma quebrada meio complicada. Uma loucura, né? Uma música muito doida aí, que chama Naid. Uma música muito doida aí, que chama Naid. O que eu sou? Da pior quebrada do mundo. Arel e eu vou que vou. Melhor ser suspeita do que ser réu. Brasil é gol de placa. Brasil é gol de placa Porque eu sou da pior quebrada do mundo E agora eu tô no topo, no comando, no meu papel Brasil é gol de placa Brasil é gol de placa Meio rebelde, meio mercenária Vamos parar de gritaria Baixaria nem pensar que já já vai clarear Não vou ganhar porra nenhuma Se fosse até que valeria Ainda sou capaz de amar a minha maneira Senão não sei o que faria Sem sair, deixa eu me banhar Abrir esse teto solar Só assim pra eu me consolar Foi-se o tempo que eu sofria Vamos raspar na galeria Comprar uns boots pra variar Do crescimento eu sou cria Do criador, filha legítima Sou da pior quebrada do mundo Areu e eu vou que vou Melhor ser suspeitado que céu Brasil é gol de placa Brasil é gol de placa Eu tu fosse meu dossiê Antes fosse só falsiê É roubado, vendido e lacrado Pedido e achado para aparecer Não se mete com meu métier Embaixo da blusa meu berro é blasé Não abusa com quem não conhece Mas troca tranquilo com quem merecer Não tive sorte, só passaporte Quero ir pro norte Colonizar, passar da passagem Meu corte na cara Na corte do cara Mais forte que a Na cara e coroa Negociei com o rei Do iê, iê, iê Por proteção O tio só me abençoe Não se mete com meu métier Comprei no free shop Meu robocop Tudo do top Topo do hip hop Gosta ou não goste Gosta ou não gaste Custe o que custa Quem investe não vai apostar Naquela peste Naquela bosta Um oceano Me afasta da costa Daquela casta Daquela veste Não encoste na minha Lacoste Aê Um crocodilo Deixei na savana Mas tem um miguana Pra negociar Não encoste na minha Lacoste Aê Um crocodilo Deixei na savana Mas tem um miguana Pra negociar Porque eu sou Da pior quebrada Do mundaréu E eu vou que vou Melhor ser suspeita Do que ser réu Brasil é gol de placa Brasil é gol de placa Da onde eu venho É tão tenso Só que o marzão é imenso Sem som de corno manso Minha vida é o balanço Tá difícil ter descanso Pra prevalecer o que eu penso Na Babilônia É particular Privado Jardim suspenso Cada irmão E os que não são também Já nasceram culpado Condenado Direto a morte Nem a uniforme listrado Muito menos a calça bege Presidente Nem nós que elege Mas agora Tá diferente Não muda nada realmente O Pazanjo É o Maru E a Duak É o que eu desejo A quem ficou Anistia é só um truque Da minha família Quem sobrou Já tá aqui Amelie Duque Ninguém é capaz De me excluir Maluco Só o que eu sou E eu vou que vou O que eu sou O que eu sou Por que eu sou Da pia quebrada Do mundaréu E eu vou que vou Melhor ser suspeita Do que ser réu Brasil é gol de placa Brasil é gol de placa Heavy baile nessa porra